Não há nada acima No nome de Jesus Ele reina no céu, na terra E em todo lugar Todo joelho Há de se dobrar Para a glória de Deus Pai Ele é Senhor Jesus Esse nome tem poder Jesus Esse nome tem poder Jesus Esse nome tem poder Esse nome é poderoso Esse nome tem poder Aquele que invocar O nome de Jesus Com um desejo ardente E de coração sincero Poderá provar Da graça e do poder Que esse nome Realiza na vida De quem crer Jesus Esse nome tem poder Jesus Esse nome tem poder Jesus Jesus Esse nome tem poder Esse nome é poderoso Esse nome tem poder Aquele que tem poder Aquele que invocar Aquele que invocar O nome de Jesus Aquele que invocar O nome de Jesus 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 Esse nome tem poder Jesus Esse nome tem poder Jesus Esse nome tem poder Jesus, esse nome tem poder Jesus, esse nome tem poder Esse nome é poderoso, esse nome tem poder Tem poder, o nome de Jesus tem poder Esse nome tem poder Tem poder, o nome de Jesus tem poder Esse nome tem poder Esse nome tem poder Realmente o nome de Jesus é poderoso E que balanço, gostoso Tá vendo? Você que tá em casa aí Uma música pra balançar, pra alegrar o coração Com irmão chileno, eles são cheios de alegria Tanto esses irmãos nossos da América Latina em geral São maravilhosos, gostam de um louvor Gostam de uma animação Legal, eu adoro a música latina Esse ritmo, né? A salsa, merengue E o CD todo é assim ou algumas canções? Algumas canções, mas o CD em geral tem algumas Tem uma pitada latina Até mesmo pela missão que nós fazemos O senhor tem chamado desde 2004 a fazer Em alguns países da América Latina Legal, e agora a próxima música se chama Tudo Podes Tudo Podes Foi a minha primeira canção e essa música também foi gravada Pelo cantor e compositor Valmir Alencar Valmir Alencar, então vamos conhecer um pouco mais Deste CD também, qual o meu nome? Teu Amor Me Cura Teu Amor Me Cura Teu Amor Me Cura é o CD Teu Amor Me Cura E qual o telefone pra gente não esquecer, hein? Que a turma já tá com papel lá Telefone pra gente aí visitar a sua paróquia, a sua comunidade É DDD 011-7979-0522 Ou através da internet também Você pode entrar no meu site, no meu blog Nandomendes.com.br Ou através da Codimuc Codimuc.com.br Leve Nando Mendes até você Através do CD ou pessoalmente Pra pregar aí na sua paróquia Agora, mais música Sei que tudo podes Meu Deus Nada pra ti É impossível Sei que tudo podes Meu Deus Nada pra ti É impossível Sei que tudo podes Tudo podes Meu Deus Nada pra ti É impossível Sei que tudo podes Tudo podes Meu Deus Nada pra ti É impossível Ferido está Meu coração Buscando direção Buscando direção Confiante Ele espera Ser curado Ser curado Ser curado Tudo podes Tudo podes Tudo podes Meu Deus É impossível Minha alma Enceria Em teus braços Se abandonar Se abandonar Se abandonar Nadal Se abandonar É impossível, sei que tudo podes, meu Deus, nada pra Ti é impossível. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vamos repetir de novo o teu telefone, o telefone da Codimuc, 12-34-11-7014. Você liga lá pra chamar Nando Mendes pra tua cidade, pra adquirir os CDs, né? O site também, né? O site www.codimuc.com.br. Muito obrigada, volte sempre. Eu que agradeço, Vera Luz. Que prazer, que alegria. As portas estão abertas aqui da Rede Vida pra você e pra quem leva a mensagem de paz. Obrigada. Tanto esse programa é especial e você também é especial. E especial é esse ministério que Deus nos confiou, né? De levar a sua boa nova através da música a tantas pessoas. Fico tão feliz. A gente canta e eu fui viver essa música Tudo Podes. Depois de anos, ver que para Deus nada é impossível. Tanto no meu ministério quanto na sua vida, meu irmão. Deus abençoe que o Senhor esteja sempre conduzindo os teus caminhos, os teus passos. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, viu, Nando? É uma alegria imensa em receber o teu contato. Entre em contato conosco e tem muitos abraços pra nós mandarmos aqui. Então vou rapidinho, olha. Para o Ivan, sua filha Bruna. Para Antônia e o marido. Pedro Luiz de Piracicaba. Lucélia Camargo, Lema Cuborba. Jandir Cardoso Miranda. Pediu a música Tão Grande Assu. Falou coisas lindas aqui do nosso programa, da Rede Vida. Joaquim Diniz, São Joaquim da Barra. Antônio Carlos Borges, se eu não falar o nome dele aqui, né? Querido amigo. Ronaldo Mascarenhas, Marisa de Teresópolis. Olha, um grande abraço. E, gente, Lorena, hein? Dia 6. E enviando pra você que entra em contato conosco. Ó, tá aí no GC. Entra em contato e nós estaremos indo até a tua cidade. Fazendo um show. Peço CD. Dia dos Pais está aí. No nosso próximo programa. Vai ser o segundo sábado, véspera do Dia dos Pais. Então estaremos juntinhos aqui na Rede Vida, se Deus quiser. Fazendo uma homenagem muito linda aos pais. Liga pro teu pai, pra tua família e acompanha a gente. E agora pra todos vocês, encerrando com muito carinho. Tão grande és tu. Louve a Deus pela sua vida, por tudo que ele tem feito todos os dias na sua vida, no seu caminho. Diga comigo agora, cante. Tão grande és tu, Senhor. Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Na terra e o mar, no céu todo estrelado, o teu poder mostrando a criação. Tão grande és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu, então minha alma canta a ti, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu, tão grande és tu.